Música Hancock, amor da minha vida Não tenho dinheiro, não tenho espada Não tenho nada e é isso Ai seu grosso, não vou pedir nada de jogo pra tu Eu quero sair Bora Não dá Tenham, agora eu tô jogando Ah cara, desgruda um pouco do computador Cara, vamos sair Eu já disse que eu não posso, eu tô jogando Merda, eu perdi Tá vindo Tenham, por sua culpa Calma aí bravinho Eu tenho uma solução perfeita pra você Solução perfeita? Eu acabei de perder, como é que vai existir uma solução perfeita? Já que você tá sem saco pra sair Que tal você baixar o aplicativo a mim? Ah sim, eu já ouvi falar desse aplicativo É aquele aplicativo que existem inúmeras comunidades diferentes e a gente pode entrar em quantas a gente quiser Bingo, na mosca Então, vamos à explicação Jubiscreuza A Youtube Kpop On é uma comunidade recheada de catubas E lá vocês podem fazer novos amigos e também conversar com as suas catubers favoritas E caso você seja uma catuber e tenha os requisitos, você pode ser verificada E é muito massa Então, entrem e se divirtam Eu não consigo te ver, sério Quem é você? Eu não vou gravar Eu não consigo ver você Gente! Eu passei Ô Deus! Oi! Olá, gente! Alô! 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 Aqui quem fala é a Jubiscreuza Mais conhecida como Jubireia E eu estou aqui com os meus amigos E eu estou aqui com os meus amigos Porque vocês gostaram da ideia de gravar uma gameplay E cá estou eu Né, amigos? Pois é, pois é Né, amigos? Oi, menina da Talarica Ela é Talarica, tá, gente? Eu não vou falar Porque eu não vou fazer expósitos Alô! 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 Pega, quem é o verde que tá coisando? É nem que o mundo, nem que o mundo sou eu. Gente, meu celular tá meio travado a um ponto de que eu não vou conseguir jogar. Tá travadão. Tá largado. Ih, eu tô num lugar aqui que é meio desconfortável. Ai, socorro. Ah, esquecei até que lugar que é. Não, não vem pra cá. Gente, tô sentindo que eu vou morrer. Tô sentindo que eu vou morrer. Ah, eu tô da vez. Eu não sei, é. Ah, eu tenho uma testa aí, eu devo ficar. Que horrorosa, gente. Vamos fazer uma testa. O Jim. Eu vejo a gente espriuda passando ali e ela sai correndo, com medo de mim. Gente, alguém tá me seguindo. Sabotou. E do nada, eu deixo a sabotagem. Ai, meu Deus. Ó, eu não falo nada pra vocês também. Mas também a Luana é a rainha das sabotagens, né? E ela. Verdade, verdade. Verdade, falou fatos. Que dó. A Luana. A Luana jogando a mão guiãs é mais falsa do que não aceitava. Ai, fechou a porta da Luana. Ninguém consegue... Ninguém consegue... Ninguém consegue desconciar dela, velho. Não, eu tô... Que horror. A porta fechou. Merda, ferrou. Eu tô trancada. Ferrou. Também tô. Oi, a Luana. Oi, a Luana também. Oi. 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 Oi, a Luana. Oi, a Luana. Oi, a Luana. Oi, a Luana. Amém, amém. Opa, expus o nome. Já, já, eu tomado. Depois eu ponho o piso. Gente, vem cá. Alguém vem me filmaria comigo, gente. Não, 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 não. Gente, gente. Porra, não. Eu tô conseguindo. Gente, gente. Oi. Eu vi, eu vi. Sai daqui, Luana. O que é, meu Deus? O quê? Vem cá. Ah, não. Acho que você não vai te ver. Eu achei o meu corpo. Eu achei o meu corpo perto do lixo. Tadinho do Teirão. E quem está na testa de um lixo? O Teirão estava no lixo. Eu tô de pé. Como se fala? É Luana? Nossa, você tá vendo lá na testa da testa. Que testa? Que burra. Que burra, não? Não tem testes diferentes, caraca. Só uma pessoa foi morta. E tá tendo muita sabotagem. Nossa, velho. Deixa eu ligar a luz. Eu não vou entrar nesse monquinho aí. Não, não. Fechou a porta. Ah, tá de sacanagem. Ah, me sigo. Pronto. Estamos prendo nós quatro. Estamos mortos. Estamos mortos. A gente morreu. O que você tá fazendo aí na tabulação? Sai. O amarelo tá atrás de mim e sai. Ó. O Yong. Ó. Eu tô vendo aqui. Amizade. Uma coisa bem dela. Diga. Pera aí. Gente, eu tenho aquelas coisinhas de poção, gente. Nem. Ah, gente. Eu vou fazer. A testa é uma doida. Ó, me apaixonei. Que eu não vou morrer. O Yong morreu. Tadinho. Preço. Quem foi que morreu? O Yong. Ah, gente. O Yong era madeira. O amarelo. O que é? O amarelo. Eu desconfio. Muito menos eu. Tadinha. Aí vai. Não é, encostou. Amizade agora. Não quero amizade com vocês, mas corta a amizade agora. Eu vi. Não ligo. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Se o Hossuki agora não era em... Você é desconfiido de... Ó, eu tenho uma tese na enfermaria. Oi, John Cook. Vem cá, vem cá. Eu tenho uma tese na enfermaria. John Cook, por que você não foi fazer a tese, John Cook? Eu tô aqui na enfermaria. É, John Cook. Que ela lá na elétrica você não fez. Você saiu. Vem cá na enfermaria, então, ô bonzão. Vem cá. Tô aqui. Tô aqui do seu lado, velho. Vem cá, ô. Eu tô aqui. Tô aqui. Eu tô aqui. Tá vendo, boa noite. Acabou minha sétima, gente. Gente, acabou minha sétima. Meu Deus, eu não quem disse a sétima. Agora é só tu se esconder e fugir. Gente, eu morro. Agora eu tô na vida. Oi, Yogi, tudo bom? Obrigada pela dica, Jubiscreuza. Ai, gente, eu não aguento mais. Sou eu, John. Gente, sai daqui. Eu não sabia. Eu odeio. Caraca, eu tava escolhendo meu papelzinho. Oi, Timmy. Ela é o Kenhan, entendeu? Pronto. Oi, John Cook. Oi, tudo bem? Fica bem longe de mim, seu otário. Por que eu não posso mais te beijar? Eu tenho upload, gente. Sai daqui. Eu tenho o teste aqui. Se eu morro, eu vou ficar muito triste. O quê, gente? Eu tenho o teste. Oi. Olha, eu não sou impostor, mas eu vou fazer questão de te matar. Nossa. Nossa. Que dó. Para de me seguir, de um cookie. Ih, ó. A elétrica tá fechada. Eu vou entrar pra ver quem que tá lá. O branco não é, porque o branco não tá lá. Tô na cafeteria. Eu não queria. Gente, me engajaram. Aqui, a gente encontra a elétrica. Cara, o Teigun. O Teigun. O Teigun. Ela morreu. Aonde? A pessoa matou. A pessoa matou na tribulação. Mataram o Teigun. O Teigun. Ai. O Teigun. Mataram o carinha truque. Tem que ser esperto a esse ponto. Ele joga muito bem. Não, cara. Ele já foi de si. Não. Se eu fosse impostor, eu nem ia falar onde que eu tava. Aham. Aham, sei. Não, sério. Peraí, deixa eu ir pra navegação. Fazer minha teste. Uma dica. Sempre que acusam ele, ele fica bravo. Então, pode ser. Ai, que medo de sair o Jin de novo. Sai daqui, Jin. E onde? Sai daqui. Ah, eu tenho o task no cemitério. Ó, gente. Eu tenho o scan. Lá na MadBank. Vamos lá me ver pra provar que eu sou inocente, ó. Tá. Eu tenho o scan. Ó, vou esperar que geral chegar. Jô, o que tá aqui. Peraí. Peraí. Só não me bato igual o Matheus. Té aqui, tô aqui. Passada. Ó, vou fazer, ó. Ó, tô inocente. Ó, rosa 100% inocente. Mas sabia que o importante é um scan. Não tem, não. Da MadBank, né? Não tem, não. Não, você está mentindo. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Não tem. Não tem vídeo, cara. Não tem. Não tem. Olha, já desconfio. Impostor só consegue coisar a sabotagem. Aí eu tenho coisa assim. Você consegue saber onde tem fake teste? Amarelo, amarelo. Eu não sou. Ai. Tá estranho. Eu tô com medo de vituca. Ai, né? Tem uma teste. Mas não sou. Eu fui colocar a gasolina. Ai, eu tenho uma teste. Eu morreu. Oi? 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 Ai, que susto. Tudo bom? Olá. Eu sou morreu. Gente, não é o laranja. O laranja fez teste. Viu? Sou o Suki, não sou eu. Olha aqui, ó. Ou ele tava fazendo fake teste. Não dá. Não dá. Só parece. Mas não dá mesmo. Oi, 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 oi. O Rossu que tá me seguindo. 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 Gente, 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 gente. Oi, 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 oi. Ó, olha lá a barriga de teste. Você vai ver que ela vai aumentar. Ó, olha pra barrinha de teste. Vocês vão ver que ela vai aumentar. Ela aumentou. Aumentou. Olha lá pra barrinha de teste, gente. Eu também tô fazendo agora. Acabei de fazer. Eu também tô fazendo. Olha aí, essa tese aqui do reator. Eu tenho a mesma tese aqui do reator. Ai, meu Deus. Obrigado. Eu morri. Eu morri. Morri, eu ria. Ai, eu errei, não. É, morri. Na elétrica. Na elétrica. Quem sabe onde é que é? O Rossu que tá cantando demais. Aplausos. Quem? Eu sou que acha tudo. Não sou eu. Eu tava fazendo teste. Já dei dica. Gente, você falou demais. O Rossu que votou em mim. Gente, vocês falaram demais. Gente, é muita gente falsa que tá nessa cal aqui. É incrível porque... Nossa, não tem desculpa. Eu falei, eu falei pra todo mundo. Nossa. Ai, gente. Não fique emocionado. Tá? Tá. Eu ia ver silêncio porque o morto não fala, tá? Gente, meu Deus. Meu Deus. Oi, não. Que foi, Tabela? Ó. Procurar coisas. Presta atenção. Eu vou começar a seguir o Impostor. Eu tô de olho pra ver se ninguém vai sair do esgoto. Tá, onde você tá? Mas o Impostor consegue saber se você tá de olho nele. Então, não faz sentido você ficar aí. Eu tô de olho pra ver se ninguém vai sair do esgoto. Ô, ela entrou na tubulação. Ah, tem uma... Gente, gente. Pera, 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 pera. Sai daqui. Ai. Ah. Quem fez? Por quê? Será que acharam finalmente? Quem entrou? Não. O Yongi chamou. O Yongi chamou. Fala, Yongi. Fala. O Yongi não esgoto. Não. Eu tô falando que ela entrou na tubulação. Não, você falou assim, tô de olho na tubulação. Aí eu falei, ou você entrou na tubulação. Foi algo assim que eu falei, que eu já tô com Alzheimer. Não, você falou que eu entrou na tubulação. Quem é que entrou na tubulação? Você que tá botando, não me entendi. Eu desconfio dele. Se eu fosse o Yongi, a gente não tá botada. Não, é porque você fica de gracinha em botar Nini. Gente, agora é que o Sanyo... Calma, calma, acho que você vai ganhar. Eu já completei minha testa. Eu acho que você vai ganhar. Eu não tenho mais testa. Gente, faz o teste do Lop. Logo pra vocês ganharem. Eu não tenho mais testes. Eu sabia. 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 Que óbvio. Não sou eu. Eu sabia. Eu vi o John Quaker na tubulação. Lá na capeta. Aleluia. Aleluia. Você é muito falso. Eu falei pra vocês. Ganhamos. Eu sou inocente. Eu sou inocente. É assim. Eu razo em si que é assim. Eu não. É a Luana. Eu não. E ela vai ter que matar todo mundo. A gente tem que se esconder da Luana. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Deixa eu esconder. Como é que a gente vai se esconder da Luana? Calma. Gente, tá errado. Tem que abaixar a iluminação do jogo. Como assim? Não, não reporta. Ai, justo. Não reporta. Não pode reportar. Não pode reportar. Não pode reportar. Skip. O Anta. A gente tem que esconder. E aí a Luana tem que achar a gente e matar. Último. Entendi, entendi. Último. Ferrou. Você ganha, vai. 1, 2, 3, 4, sei lá. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu vou morrer muito fácil. Eu também. Ai, meu Deus. Eu segui no seu descrito. Ai, meu Deus. Pera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá reprimadido. Não se esconder em seu burro. É que você vai ver. Eu, cabezinha, tava aqui. Ela passa do nosso lado. Eu não consigo ver você direito, cara. É por causa que a iluminação tem que tá ruim pra fazer o Riding Team. Ai, eu vi o preto aqui. Calma. Mas você não é o preto? Se o bicho criou, você é muito burro. Ai, meu Deus. Quem é o amarelo? Calma. Cadê, Gerdi? Bobona. Cadê? Eu não achei. Preto, sai daqui, preto. Racista. Eu vou sair correndo. Gente, ó. Se me matar, se me chamarem de assassina. Ai, não. Não sou eu. Assassina contra a bandista. Ai, meu Deus. A pessoa tá vindo até a mim. Tá, mas pode fazer teste também? Não, não pode. O Janko. O Janko acabou de... Nossa, é muito... Preto, vem cá. Vamos andar junto. A união faz a força. Eu vi alguém. Coz, não é muito... Ai, 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 ai. Sai, sai. Talvez for alguém. Corre. O dia atrás do Janko. Que velho. Eu passei do lado. Eu passei do lado. O dia atrás do Janko. o ciano ficou tipo assim, eu vou fugir eu ia ter matado o ciano, né? vai, Young eu ia sair correla jogar pelo celular é muito ruim, socorro eu morri, gente ai meu Deus, calma pega só tem eu não, se não te coloca eu caio eu morri eu morri eu morri eu morri eu tinha eu tinha visto o Caio que é natal quem ganhou? quem ganhou? quem sobreviveu? quem sobreviveu? não quem sobreviveu? ah quem ganhou então eu fui desconectada esse foi o vídeo, né, gente? espero que vocês tenham gostado tá bom? eu não participei dessa última gay esmeralda hoje no momento eu espero realmente que vocês tenham gostado ai, deixa eu me despedir, gente é, se despeça gente bye 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 ai, meu Deus meu Deus vai, Lorena se não deixarem o like eu deixo vocês na porrada é não confia em coisas que a gente aprende porque eu tô sentindo pago pra gravar esse vídeo e foi cortado pela milésima vez né com certeza nossa e tem que bater a meta de likes 11 likes 11 likes 11 likes 12 likes nós gravamos de novo gostar a gente vai saber quem viu é, gostar G.O. comenta aí deixa eu saber como comentar G.O. é, gosta de banana gostar e oi youtuber banana eu estou aqui com o Rosuco e o Yungui ai, deixa eu entrar aqui rapidinho pra eu me despedir cadê, ó vem aí, eu tô, eu não tô conseguindo entrar rapidinho nem eu vocês fecharam ó foi um prazer gravar o meu cachê eu quero que você entregue logo Luana porque eu preciso é, meu dinheiro Luana é então né gente, se inscreve no meu canal gente se inscreve no meu canal deposita 100 reais na minha conta amanhã amiga não o seu foi 100 o meu tive que ser 3 mil né o mínimo eu ainda fiz um desconto pra ela G.O.